Vamos que vamos, meus amigos, pra mais um domingão desse final de semana aí, começando fevereiro, cara, depois de trabalhar um sábado cheio, tô aqui junto com você pra analisar esse domingo, pra nos preparar pra se Deus quiser fazer um domingo abençoado, cara, um domingo que eu já digo logo de cara, quinta em cima do muro, um domingo que me parece bem mais difícil do que o sábado, mas final de semana passado tivemos a mesma situação, o sábado parecia que seria muito bom e o domingo mais fraco e foi o inverso, sábado o fraco, e o fraco e o domingo bom, espero que amanhã seja bom também, então vem comigo que eu já vou te dizer como foi meu sábado. E aí, trader, cara, sábadozinho duro, finalizei o dia aí com menos 1,5% da stake, também não é lá de red, tranquilo de boa, nenhum red grande, nenhum green grande, suave, passando o dia ali meio que equilibrado, não tive nenhuma entrada muito agressiva, nenhuma perda grande, nenhum green grande, tive umas correções positivas, umas negativas, um over ali que não entrou, depois uma free bet na remontada e foi isso. Quer acompanhar mais do meu trabalho mais de perto, cara, só seguir essas redes sociais, fica piscando aí no vídeo o meu Instagram e o meu Telegram, lá você vai ter muito mais notícia em tempo real e tá sabendo de tudo muito mais rápido, então se você tá aqui no YouTube e não tá lá, cara, tá dando bobeira, então já entra lá rapidão que vai lhe ajudar muito, tô lançando muito conteúdo, principalmente no Instagram. Vamos começar aqui com esse Lei Zebra, vamos 8h30 da manhã, esse aqui é pra quem quer acordar cedo, no canto do galo, quem quer acordar aqui no canto do galo vai ter Torino e Salernitana, cara, bom jogo, bom jogo. Cara, o time da Salernitana a gente sabe, é aquele timezinho chato que não ganha e fica querendo atrapalhar a vida da gente. O time do Torino, cara, vem muito bem dentro de casa, o que eu mais gosto do time do Torino, porque é um time que toma poucos gols e vai fazendo o seu. O Torino é aquele time under que se concentra bem em defender e tenta fazer seus gols, tenta fazer o campeonato render, é um time que tá vindo bem dentro de casa nas últimas rodadas, tá melhorando e vai pegar o time da Salernitana que é um dos piores visitantes, só tem uma vitória fora, dois empates, um time que toma bastante gols e faz pouco. Cara, o time do Torino não é aquele time que eu gosto pra dar um padrão, mas contra um jogo aqui igual a esta Salernitana, um time que se defende bem, pode ser interessante. É um dos jogos que eu trago aqui, a gente tem que ver que esse lei já tá em um 8, quase que 9, então a gente precisa ver esse jogo e precisa ver o Torino bem dentro de campo. Não basta só o Torino ter uma certa posse, o Torino tem que conseguir atacar e a gente tem que tomar cuidado. A Salernitana marca bem no contra-ataque, mas o Torino pra mim é superior, é mais forte dentro de casa e pode sim dar um padrão. Então pra mim aqui é jogo pra lei salernitana, quero acompanhar o começo desse jogo, quero tentar encontrar o padrão aqui de lei Torino. Vocês vão perceber o que mais eu encontrei a oportunidade de lei foi na França, então 9 da manhã já vamos começar. Mônaco e Le Havre. Cara, o time do Mônaco que é um bom mandante, um time que não vem com a race tão bonita, quando a gente vê que as races do time extremamente parecida, quando a gente coloca dentro e fora de casa dá uma melhoradinha lá do Mônaco, mas ainda assim vem de duas derrotas dentro de casa, isso não me agrada muito. E o time do Le Havre, os últimos quatro jogos não tem vitórias e tá fora de casa aqui. Cara, o time do Mônaco é um dos, é o sexto melhor mandante do campeonato, é um time que vinha bem, é um time que vinha muito bem dentro de casa, cara. Só que esse encaixo tem três derrotas e duas foram bem recentes. Quero ver esse jogo, quero analisar, vou tomar cuidado, o time do Le Havre não é um time bobo, não é um time ruim, é um timezinho bem sem vergonha, que marca bastante, que contra-ataca bem. Veio uma odd aqui, eu acho que dentro do justo, principalmente pelo Mônaco tá em casa, então é outro jogo que eu trago pro Le Zebra, mas dois jogos aqui de atenção, cara. Não são aqueles jogos que eu penso, pá, aqui vai vir o Le Zebra, aqui tem um grande padrão. Aqui dois times que não são grandes favoritos, mas estão dentro de casa, que jogam bem e que estão enfrentando adversários mais fracos que ele. Aqui no Mônaco, o Le Havre acha até um jogo mais equilibrado, mas o time do Mônaco é um time bom, bom mesmo. Ali no Torino e Salernitana já é um time mais fraco, mas vai enfrentar um time também bem pior. Então, no final, são dois confrontos que se equilibram um pouco, mas temos aqui favoritos, não super, mas temos favoritos. Onze horas aqui a gente vai ter Lille e contra o time do Clermont. Cara, o time do Lille que também não vem com as melhores campanhas na temporada, mas dentro de casa ainda vem um pouco melhor. O time que toma pouco gol em casa e faz bastante, isso me agrada. E vai enfrentar o time do Clermont, cara, um time que só tem uma vitória na sua race fora de casa, mas também ela é bem recente, foi no último jogo. Cara, o time do Lille é o quinto do campeonato, como mandante é o quarto, mesmo tendo uma partida a menos. Se ganha aqui, passaria do Marseille, iria para terceiro, melhor mandante, encostando no PSG. Um time que tomou pouquíssimos gols em casa, isso eu gosto demais para trabalhar o Lille e Zebra. E vai enfrentar um time que, no geral, está em 17º, um time que está com bastante dificuldade, que é o time do Clermont, e como visitante, vem aqui em 14º. Um time que tem duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Cara, eu gosto desse jogo, acho que a gente tem um time bem favorito, um time que vem bem, que vem fazendo boas partidas, e vai enfrentar o time do Clermont. O que mais me desagrada é que o time do Clermont é um time que, apesar de tomar muito gol, faz também bastante. Então a gente precisa ver como o Lille vai se portar nesse jogo, mesmo o Lille mostrando uma boa defesa nas estatísticas. A gente precisa ver isso no jogo e fazer uma boa leitura. Jogo francês, cara, geralmente é muito aberto, mesmo os grandes times, os times favoritos, dão muito espaço para o contra-ataque. Então tem que ter essa leitura, você tem que ter esse conhecimento no campeonato para você não se colocar numa posição. Muitas vezes você vê ali o time tentando encaixar um contra-ataque e você, ah, não está conseguindo encaixar, beleza. Mas se você vê que está saindo numa numeração igual, atacante, defesa, você tem que ficar ligado nisso para não se colocar numa posição ruim. Porque também, quando o cara encaixar, aí já é fatal, não vai ter mais o que você fazer. Então você tem que estar observando o jogo. 11 horas também vamos ter o Rems contra o Toluso. Outro jogo que chama a minha atenção, um jogo aqui mais equilibrado, né? Quando a gente vê a odd aqui, é quase que na risca do Lei Zebra. Pulei para ele, trouxe no Lei Zebra, mas é quase que na risca. Cara, o time do Rems vem com uma boa race dentro de casa. É um time que faz e toma ali. O time do Toluso já fora de casa marca pouquíssimos gols e toma bastante. Eu gosto desse cenário aqui para trabalhar o Lei Zebra. O time do Rems vem em sexto, dentro de casa cai bastante, vai para nono. E o time do Toluso é o 13º fora. É um jogo mais parelho, é um jogo mais difícil. Mas eu acho que o Rems vem melhor, vem com a race recente mais legal. É um time que vem conseguindo vitórias em casa. E o time do Toluso tem deixado a desejar. Novamente, não é um Lei Zebra muito simples, muito fácil. Isso aqui já é um quase Lei Zebra parelho, né? Bem complicadinho. Então, também, cuidado, pessoal. Porque esse time do Toluso, quando ele acerta o contra-ataque, também é perigoso. O time do Rems não tem das melhores defesas. Então, é outro jogo para a gente assistir, mas com muita atenção. 11 horas, que geralmente é o horário de pico, mais um possível padrão. Esse aqui me agrada mais. Eu acho que do período da manhã é o Lei Zebra que mais eu tenho uma fé, que eu mais acredito. Nápoles e Verona. Cara, o time do Nápoles que não vem nos seus melhores anos. Não vem. A gente vê que a race recente do Nápoles não é boa, igual a do Verona. Mas o Nápoles ainda é um time forte em casa. É um visitante, é um mandante muito bom. E o time do Verona é um péssimo visitante. Péssimo. O Nápoles um bom mandante e o Verona um péssimo visitante. O Nápoles que vem nono colocado, cara, que tem que reagir, que tem que ir atrás de pontuar para tentar encostar aqui na Roma. A gente sabe que está muito disputado entre Bolonha, Fiorentina, Roma, Atalanta. Aqui, essas posições. O Nápoles que dentro de casa está em décimo quinto, que não veio bem aqui. Apesar de ser um bom mandante, deu gostar do Nápoles dentro de casa, ele não vem bem. O time do Verona, como visitante, cara, muito mal. Somente uma vitória, dois empates e oito derrotas. Cara, eu acho que essa é uma oportunidade para o Nápoles mostrar uma melhora. Se a gente for ver, o Nápoles tem quatro vitórias em casa. As duas vitórias são recentes. São os últimos três jogos. Nos últimos três jogos, vem aí com duas vitórias e um empate. Então, eu acredito na evolução do Nápoles. Eu acho que o time está melhorando. O time tem que evoluir. Então, eu gosto desse jogo. Achei as odds aqui dentro de uma linha interessante. Lógico que eu vou exigir do Nápoles. Mas o que mais me agrada é o time do Verona, que é um time fraco. Que fora de casa, realmente, é um time muito ruim. Então, acredito sim no Nápoles. Acho que pode dar um padrão. Mas, novamente, cara, não é aquele super time. Não é o Sporting, que não teve o jogo no sábado, hoje, que a gente esperava. Não é aquele super time contra uma super zebra. Oviedo e Eldense aqui. Também 12h15 da manhã, na hora do almoço. Cara, o time do Oviedo, que é um time que vem com uma campanha legal. Que vem com uma race legal. Mas também vai pegar um time do Eldense que também vem com uma race boa. Dois times com races parecidas. Quando a gente coloca dentro e fora de casa, a race do Oviedo melhora. E a do Eldense cai um pouco. O que eu gosto muito do time do Oviedo é que ele tem uma média bem legal de gol feito. Para a La Liga 2. E uma média excelente de gol tomado, cara. Um time que se defende bem do Oviedo. E o time do Eldense é um time que tem tomado aqui uma quantidade legal. E tem feito ainda menos que tomou. Então, isso também me agrada. É um jogo bem parelho. O Oviedo tem sido um bom mandante. Tem sido um mandante legal. Se a gente for ver aqui, o primeiro colocado, o melhor mandante para o Oviedo. A diferença é de uma vitória. Então, ele está entre os melhores mandantes. É porque a La Liga 2 é muito equilibrada. E quando a gente olha aqui o time do Eldense, ele também é um dos melhores visitantes. Tem quatro vitórias. É um time aqui no equilíbrio, cara. É um time no equilíbrio. Eu trago esse jogo, pois eu sei que o peso do mandante de campo da La Liga 2 é muito pesado. Eu acredito que o Oviedo pode dar alguns momentos de padrões. Isso aqui é quase que um lei parelho também, pessoal. É uma zebra parelho aqui, apesar da odd um pouquinho mais alta. Então, cuidado. A gente precisa que o time do Oviedo tenha um certo domínio. Que o time do Oviedo consiga ter boas postas ofensivas. Lembrando também que aqui é um jogo que a gente corre menos risco. É um jogo mais under. Times de qualidade ruim. Então, querendo ou não, fica mais difícil o Eldense marcar o gol. Então, tem essa questão também. Por isso que essas odds ficam mais assim. Por isso que o jogo é muito equilibrado. Porque ocorre muito empate. Se a gente for ver aqui, os líderes do campeonato têm muito empate. Quando você pega a maioria das outras ligas, não é assim. O próprio time do Eldense tem mais empate do que vitória. E, ó. Tanto o Eldense como o Oviedo tem mais empate do que vitória ou derrota. Então, o jogo é bem tende ao equilíbrio. Mas quando a gente consegue pegar bons padrões. A gente consegue correção nesse tipo de jogo. A gente consegue. Quando pega o gol, paga muito por ser under. Então, eu acho que é um jogo que vale a pena estar na lista. É um horário aqui que vai estar um pouco mais tranquilo. Já vai estar no segundo tempo. Então, eu acho que vale a pena estar no seu radar aqui. Principalmente se você tem uma equipe de trabalho igual a gente. E consegue dividir bem os jogos. Doze e meia da manhã. Vamos ter, para encerrar o horário da manhã aí, né. Já é quase na troca. Vamos ter a EK contra a Asteras. Cara, o time da EK dentro de casa é muito bom. É um time que vem numa race muito boa, cara. Encaixou mesmo. E quando a gente coloca dentro de casa, a race deles permanece bem parecida. Só muda aqui um pouco a ordem. E o Asteras não era um visitante dos piores. Mas, na race recente, duas derrotas. E agora vai estar pegando um grande time, que é o Aekar. Cara, vice-líder. Realmente está bem. Engatou ele e o Paok aqui. Estão aqui na ponta. Vão ter oportunidade de crescer ainda mais. Porque vai ter Panathinaik e Olympiakos. Então, um dos dois aqui vai perder pontos. E os outros vão poder disparar. Então, rodada importante para o Aekar. Rodada importante para o Paok. E o time do Aekar, segundo melhor visitante. Cara, só perde para o Paok. Um time que não perdeu dentro de casa. Só tomou cinco gols e fez 21. Mandante excelente. E o Asteras, que é um time bom, cara. Que vem aqui sexta força. Vem bem dentro de casa. Sétimo colocado. E fora de casa também vem bem quinto colocado. Bem equilibrado. Um time que tem quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. Se você for ver, o time do Asteras perdeu praticamente para os grandes. Entendeu? Ele é um time que perde pouco. Vem perdendo aqui para os grandes, para os melhores. De vez em quando dá uma vacilada com o outro. Mas é isso, cara. Quando enfrenta a Aekar, a Paok, esses times que são bem acima. É difícil. Cara, apesar do time do Asteras não ser um time ruim na Grécia. Dos piores. O time do Aekar, para mim, é muito superior. Muito mais forte. O grande problema desse jogo é que a odd aqui está quase que já um estouro. Eu queria que essa odd viesse pelo menos 17, cara. 18. Se ela vier nessa odd, eu ainda acho que pode ter possibilidade de trabalho. Também pode ter a possibilidade do Aekar não começar com tanta intensidade. O mercado dá uma descida. E caso o Aekar entre no jogo depois, a gente consiga também pegar essa recuperação. A gente faz muito isso. Lá na Grécia, acontece demais o time começar um pouco lento, depois acelerar. E a gente consegue pegar esse gol. Então, vale com certeza a pena estar na lista. Eu gosto demais do Campeonato Grego. Quem me acompanha sabe. Então, vale estar lá. Guarda. E para começar a tarde, que eu acho que é o melhor horário do dia de domingo, vamos ter Red Bull Leipzig contra Union Berlin, cara. Uma odd aqui alta para o Union Berlin, cara. Um Leipzig que não vem com a race recente boa, mas dentro de casa costuma ser um bom mandante. O time do Leipzig aqui, que vem em quinto colocado, cara, vem decepcionando um pouco. Eu esperava mais dele no campeonato. Quinto mandante. Tem seis vitórias, dois empates e duas derrotas. As duas derrotas em casas recentes, os dois últimos jogos. Isso é muito importante. Mas, cara, vai pegar o time do Union Berlin, time que está brigando aqui com todas as suas forças para sair da zona de rebaixamento, para sair não, está fora, né? Para ficar longe dessa relegation, longe dessa zona. E como visitante é o pior do campeonato, cara. Só tem uma vitória e um empate. O time muito fraco, marcou pouquíssimos gols. E vai enfrentar uma potência, que é o time do Leipzig. Então, para mim, é um jogo totalmente para o Leipzig. Eu acho a odd aqui dentro do justo, a odd 10. Principalmente porque o Leipzig vem, cara. E é a oportunidade do Leipzig reverter esse momento ruim. De ele ir brigar aqui. Ele precisa muito dessa vitória, cara. Pois a gente vê que ele já abriu uma distanciazinha para o Borussia Dortmund. O Leipzig, cara, que com certeza está nos seus objetivos ir para a Champions League. Ficar de fora dessa Champions vai ser muito ruim. Então, cara, ele tem que voar agora nesse segundo turno para tirar essa diferença do Dortmund. Para tirar essa diferença do Stuttgart. Para brigar. Porque a gente sabe que os Bayern, tanto o Bayern como o Bayern Leverkusen, já estão na Champions, já estão fora e estão brigando pelo título. Estão com muitos pontos de vantagem. Então, o Leipzig tem que focar, tem que ganhar, tem que vir para cima. E dentro de casa tem tudo para ser um bom jogo. Quero realmente ir muito, muito atento para esse jogo. 15h30 e depois de duas horas de diferença vamos ter Atromitos contra Paok. Cara, na minha opinião, olhando os odds, jogo, tudo, o melhor jogo do dia. O jogo onde eu acredito que tem mais chances de vir padrão. O jogo onde eu acredito mais na vitória de um time. Cara, o time do Paok é um time muito forte. Lógico, lembrando, odds com valor, né? Assim, odds e valor em si. Porque às vezes eu acredito mais na do EK, mas por ele estar em casa e tal, mas a odds está menor. Mas em questão de valor e odds, esse jogo do Paok. Cara, o time do Paok vive uma fase muito boa. Muito boa mesmo. Olha a race dele, uma race excelente. Tanto dentro como fora de casa é um time que vive um momento muito bom. E vai pegar o time do Atromitos, que não tem um race ruim. E nem é um time ruim. Vem aqui dentro de casa, vem aqui em oitavo colocado. Dentro de casa, nono. Não é dos melhores mandantes. Time que empata muito, que perde pouco em casa. Mas vai enfrentar o time do Paok, cara. Que é um excelente mandante. Um excelente time no campeonato. E como visitante, tem dado suas vaciladas, mas não foi recente. Vem jogando muito bem o time do Paok. Recentemente teve a derrota para o Ares, fora de casa. Mas também não é demérito. Um grande time, um time bom. Então, cara, para mim é um jogo para o Paok vir. Um jogo para o Paok vir com força. Um jogo para o Paok vir para cima. E se Deus quiser dar um ótimo padrão para a gente pegar esse Leatromitos. Gosto muito desse jogo do Paok, cara. Quero demais. Esse aqui é meu foco. Três e meia da tarde. Pode ter certeza que eu vou estar sentado aqui nessa cadeira. Olhando para esse jogo do Paok. Porque tem tudo para ser um grande jogo. Cinco e meia da tarde. E aí, depois, já vamos ter outro gap. Vamos ter Braga e Moreirense. O Chua, cadê os horários? Nove, quatro e quarenta e cinco. Cara, só pedreira. Só clássico. Esse domingo, cuidado com os clássicos. Eu vou comentar sobre eles. Porque senão você pode se colocar na posição ruim. Vamos aqui para as zebrinhas. Para as nossas zebrinhas queridas. Braga e Moreirense. Cara, o time do Braga que não vive o melhor ano dele. Eu falo isso direto. Um time que está fazendo bastante gol. Mas que toma bastante também. Um time que remonta muito. Porque sai muito perdendo. Reis recente. Dois empates e uma derrota. Reis recente do time aqui. Empate, vitória e derrota também. Mas, cara. O time do Moreirense, para mim, é um time abaixo aqui do Braga. O time do Braga é melhor. O time do Braga vem dentro de casa. E o time do Moreirense aqui fora de casa tem sido visitante assim. Cara, jogo difícil. Jogo difícil. Eu acho que o Braga é melhor. Eu acho que o Braga pode dar padrão. Mas é difícil. O Braga já não é um time que está dando muito padrão. E vai pegar um timezinho casca grossa aqui de Portugal. Tirando os grandes. Um dos mais difíceis. Jogo difícil. Jogo difícil. Vou olhar, mas com muito cuidado. Esse jogo aqui eu vou olhar com muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Para encerrar o Lei Zebra, cara, eu vou trazer aqui um. Que é um Lei Zebra quase que parelho. Ah, o Xoto disse que não trabalha estadual. Cara, assim, alguns clássicos grandes aqui. Eu acho que vale a pena. Esse eu não sei se eu vou trabalhar. Mas já estudei o jogo e vou trazer as informações para vocês. Vasco da Gama contra Flamengo. Quando a gente olha aqui races recentes parecidas. O Vasco um pouco pior. Quando a gente coloca dentro de casa, o Vasco tem duas vitórias. O Flamengo aqui fora de casa, dois empates. São vitórias. Mas, cara, agora o Flamengo está com os titulares. Agora o Vasco também está com os titulares. E pelo que eu vi das duas equipes, cara, o time do Flamengo está jogando melhor. Um time mais encaixado é um time melhor. Eu acho que pode dar muito esse Lei Vasco. Apesar de ser clássico, de ser um jogo difícil. O time do Vasco não vive um momento bom. O time do Flamengo tem um momento melhor. Tem uma equipe mais estruturada. Tem uma equipe mais forte. Tecnicamente que está mais habituada a jogar junto. Então, para mim, é um jogo para o Lei Vasco. E ponto. Só um negócio, pessoal. Vasco Fluminense e eu com a camisa Fluminense. Optaria. É isso. Desculpa aí a brincadeira no meio. Vamos seguir. Lei Parelho. Lembrando que eu não sou nenhum dos três da camisa. Porque meu padrasto é Fluminense e eu tenho. Uma também. Lei Parelho. Vamos para um grande clássico. Esse aqui eu vou ver. Super Copa do Brasil. Cara, jogo bom. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras vem como favorito no jogo. 2 e 20 aqui. Um Lei Parelho. Cara, e eu acredito que é Lei. O São Paulo perdeu o técnico. O São Paulo tem um bom time. Pode gerar muita dificuldade para o Palmeiras. Mas, cara, para mim o time do Palmeiras ainda é o time... É o melhor time do Brasil. Ainda é o time mais preparado. É o time mais forte. E quando quer jogar, joga muito bem. Cara, eu acredito que o Palmeiras tem capacidade de dar padrões em cima do São Paulo. Acho que vai ser fácil? Não. Acho que vai ser um jogo muito difícil, muito duro. Mas eu acredito que as bolas paradas do Palmeiras são muito fortes. E que o time do Palmeiras é um pouco mais completo, um pouco mais preparado. Então, como eu pretendo trabalhar esse jogo? Cara, Palmeiras marcando bem. Conseguindo anular o ataque do São Paulo. Empurrando o São Paulo para trás. Acho que a gente pode pegar padrão. Um ponto muito importante. Recuperação de segunda bola. Cara, eu quero uma recuperação de segunda bola forte do time do Palmeiras. O Chua não está tendo isso. Está sendo trocação. O que é que tu vai trabalhar nesse jogo? Lei São Paulo em bolas paradas do Palmeiras. O Palmeiras continua com bola parada boa. Gosto desse quesito. Então, é assim que eu pretendo trabalhar esse jogo. E também, La Liga. De novo esse clássico, né? Real Madrid e Atlético de Madrid. Esse clássico teve muito recentemente, cara. Vamos ter dois times que estão jogando muito bem. Dois times aqui que estão na ponta da La Liga. O time do Real líder. O time do Atlético de Madrid terceiro colocado. Real Madrid vem dentro de casa. Onde é uma máquina, cara. Não perdeu. Tem nove jogos. Nove vitórias. Um empate. Vai enfrentar o time do Atlético de Madrid que fora de casa não vem com essa máquina toda. Quatro vitórias. Um empate. E cinco derrotas. Mas se a gente olha aqui recentemente. O time do Atlético de Madrid está muito mal fora de casa, cara. Muitas derrotas e um empate. E uma vitória. Então, tudo me indica que pode encaixar um Leia Atlético de Madrid. Mas cuidado, cara. O Real Madrid não é um time que dá padrão. O Atlético de Madrid não é um time ruim. Jogo para ele. Jogo difícil. Carne de pescoço. Mas não tem como deixar de fora. Dois times com bolas paradas muito fortes. Dois times muito cascudos. Dois times muito difíceis. Jogão. Aqui tem tudo para ser aquele jogo muito massa. Mas difícil de trabalhar. Então, cuidado. Eu vou ficar aqui mais para o lado do Real. Mas é um jogo que eu vou tomar muito cuidado para não me expor. Para não me colocar em uma posição ruim. Jogos para bola parada nesse domingão, cara. Domingão que eu separei muito jogo para bola parada. Muito jogo bom. Que eu acho que vale a pena. Oito e meia da manhã. Torino e Salernitana. Vou tentar comprar bolas paradas em Leia e Salernitana. Nove e meia. Hanover e Rostock. O time do Hanover também tem superioridade. Olha. Esse aqui tem que assistir o live. Ver se realmente o Hanover está bem. A Z e Feyenoord, cara. Trago esse jogo aqui na bola parada. O time do Feyenoord tem uma bola parada muito boa. Não trago esse jogo para o Matt Joyce. Porque é dificílimo, cara. Jogo para gols. Cuidado demais nesse jogo, pessoal. Pelo amor de Deus. Jogo perigosíssimo. Perigosíssimo. Cuidado. Dois times contra-atacam bem. O time do AZ não vive um bom momento, mas está dentro de casa. Não vive um momento recente. Race recente. Mas está dentro de casa. É um time bom. É um time complicado. Jogo difícil. Cara, aqui é jogo para gols e remontado. Ou bola parada. Fora isso, eu estou fora. Jogo difícil. Bolas parada a favor do Feyenoord. Pode ser uma boa. Mas também tem que levar para o live. O AZ não é time morto. Manchester United contra o West Ham, cara. Jogo interessante. Cara, o time do West Ham tem uma bola parada boa e um contra-ataque muito forte. Cuidado, cuidado, cuidado nesse jogo do United. Esse aqui eu estou fora. Eu não faço match odds nesse jogo de jeito nenhum. United pode colocar o padrão mais lindo do mundo. Esse aqui eu estou fora. Cara, o time do West Ham é muito, muito perigoso no contra-ataque. Muito perigoso no contra-ataque. Jogo para gols e para bolas paradas do West Ham no Lay United. Fora isso, nada. Arsenal e Liverpool, cara. Outro jogo duríssimo, cara. Arsenal em casa, Liverpool brigando aqui pelo título. Jogo duro. Vale muito esse jogo. Aqui é o jogo que o City queria para conseguir encostar ainda mais no Liverpool. Então, cara, duríssimo, duríssimo, duríssimo esse jogo. Acho que para a Matt Jones é muito perigoso, cara. Dois times que têm bons ataques. Dois times que atacam bem. Mas, para mim, o time do Liverpool tem uma bola parada melhor. Tem uma bola parada mais qualificada. Mas o Arsenal também tem uma bola parada muito forte. No confronto deu isso aqui, ó. Isso aqui de vantagem para o Liverpool. Então, é um jogo que eu levo para o Live, que eu posso comprar a bola parada. Mas, com certeza, vai ter uma análise aqui muito pesada no Live. Atalanta e Lazio, cara. Outro jogo complicado. Está vendo o tanto de jogo complicado que tem? Olha o tanto de jogo complicado que tem esse dia, cara. Então, cuidado. Atalanta e Lazio, cara. Atalanta vem dentro de casa. É um bom time. É um time forte. A Lazio aqui, se nós olhamos só para o Reis, não vem tão bem. Mas é um time complicado. É um time cascudo. Cara, para mim, Atalanta é melhor na bola parada. Mas, novamente, aqui é parecido com a da Lazio. Tem que levar para o Live. Tem que analisar. Para não ficar comprando bola à toa. Beleza? Mas, também, jogo interessante. Palmeiras e São Paulo aqui. Cara, já comentei. Para mim, os dois têm bolas paradas boas. Pelo menos, eu pego muitas estatísticas do ano passado. Do que eu acompanhava no passado. Esse ano, eu já vi um pouco do Palmeiras mais. E eu acho que o Palmeiras é um pouco melhor. Também levo para o Live. Mas, já venho mais tendencioso para o lado do Palmeiras. Panathinaikos e Olimpiakos. Clássico grego, cara. E muito legal. Muito interessante. Mas, muito difícil de se trabalhar. Cara, o time do Olimpiakos é um bom time. O time do Panathinaikos também é muito bom. Principalmente dentro de casa. E, cara, para mim, o Panathinaikos tem uma bola parada muito forte. Muito parecido com esse, cara. Dois times de bolas paradas boas. Acho que vale a pena. Para mim, o Olimpiakos se destaca mais na bola parada direta. Se for uma falta direta, o Olimpiakos tem bons batedores. Já fizeram alguns gols aí na Grécia. Então, nesse tipo de quesito, eu fico mais para o lado do Olimpiakos. Mas, na bola aérea, ali na bola levantada na área, para mim, o Panathinaikos é superior. E, se eu for buscar, eu vou buscar do lado do Panathinaikos. Mas, esse aqui, eu também quero ver no Live. Inter e Juve. Cara, para mim, jogo muito interessante. Jogo muito complicado, cara. Na casa da Inter. Acho difícil ver um padrão. A Juve é um time que contra-ataca bem, cara. Também é muito perigoso esse jogo, cara. Muito perigoso. Muito cuidado amanhã, pessoal. Tem muito jogo grande, perigosíssimo. Cara, mas a Inter, para mim, é uma das melhores bolas paradas da Europa. Muito forte, muito boa. Então, lei Juve nas bolas paradas. É o que eu devo fazer. Atlético de Madrid e Real Madrid, cara. Duas bolas paradas muito fortes. Cara, o Real Madrid evoluiu tanto na bola parada dessa temporada, que foi impressionante, cara. Eles devem estar treinando muito. Cara, tem muito gol de canto do Real Madrid. Mas muito, muito mesmo. Então, para mim, é um time que está... Eu estou sempre olhando nesse quesito deles. Tentando pegar esse novo momento deles na bola parada. Esses gols que estão fazendo bastante. Então, é outro jogo que eu levo aqui para o live para tentar trabalhar isso. No over, cara, eu trago essa lista aqui cheia de jogo. Só jogo bacana. Então, dá uma olhada na lista. Se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Deixe seu like. Comenta aí o que você achou, o que você gostou, o que faltou. Para a gente tentar agregar, para a gente junto crescer. Beleza? Quero mandar um abraço para todo mundo e até a próxima.